A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 1 a 9 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar a parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz, nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus, então Pedro tomou a palavra e disse Senhor é bom ficarmos aqui, se queres vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e na nuvem uma voz dizia este é o meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o, quando ouviram isto os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra, Jesus se aproximou, tocou neles e disse levantai-vos e não tenhais medo, os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus, quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes não conteis a ninguém esta visão até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor segundo domingo da quaresma o evangelho indíssimo da transfiguração para ajudar os seus discípulos que certamente ficavam assustados quando Jesus lhes anunciava sua paixão e morte para chegar à ressurreição Jesus leva três deles, aqueles com os quais tinha maior intimidade a fim de revelar-lhes o que existia de mais profundo de dentro de si mesmo, o seu segredo que é a força da sua ressurreição e ele por um momento faz com que aqueles três homens tão frágeis mas ao mesmo tempo tão amados pudessem entrever a glória da ressurreição de Jesus aqui está a beleza do episódio da transfiguração carregado de ensinamentos eles foram ao monte para rezar nós quando rezamos também nos transfiguramos escutaram a palavra ouviram a voz do pai experimentaram a revelação da trindade a nuvem que expressa a ação do espírito o filho amado que ali está o pai que fala a importância que Jesus dá a eles faz aparecer em duas testemunhas Moisés e Elias e eles os três são as testemunhas humanas a força de estarmos reunidos reunidos e unidos faz com que também conosco a presença de Jesus aconteça quando estamos unidos tudo se transfigura tudo muda é a riqueza deste segundo domingo da quaresma e o convite da palavra de Deus a que vivamos com intensidade o que o evangelho nos oferece é a palavra de vida eterna a Legenda por Sônia Ruberti